Fala meu povo abençoado, o Joselito e a Gasparzinha fazendo conteúdo pra vocês aqui nas ruas do Ponte Alta Fui fazer uma entrega ali, hoje já rodei pessoal hein, já rodei pra caramba hoje Já rodei 100km com a Gasparzinha, o dia não acabou ainda Vamos pra mais uma, mais uma corrida Agora vai ser diferente, vou pegar um, agora eu tava com, no setor de vendas Olha só o que o Joselito apronta quando não está fazendo nada Agora eu fiz duas vendas E o motor de folga hoje Tem um portão ali pra soldar, um portão automático Já tô com todas as ferramentas aqui, máquina de solda A chapa de aço E tá tudo no esquema aqui, vamos ver Se o rapaz ainda tá lá na loja, se não tiver, fica pro outro dia Mas a ideia é essa, a ideia é ir lá e fazer o trânsito Joselito não pode parar Pessoal, se inscrevam no canal do Joselito Atrafinito Vê seu like, compartilha aí, com parênteses e amigos, beleza? Aqui o Ponte Alta é rico em supermercado Aqui é o Mix Quem aí conhece o Mix Supermercado de Ponte Alta? Deixa nos comentários aí quem conhece o Ponte Alta Bom, já vi que o rapaz na loja tá Vamos ver se ele vai estar disponível pra Que eu possa fazer o trânsito Uma eternidade depois Então pessoal, o patrão não tava aí O dono da loja Então não deu pra fazer o serviço Fui só com ele mesmo, né? A patroa não falou que só com ele Tem que ver o que quer fazer Então vamos seguindo aqui Em mais uma rua Vamos passar de uma rua aí que você já conhece Que é a Avenida Principal A rua que eu moro hoje tá em Feira E não dá pra descer por lá Então vamos seguir em frente aqui E como eu falei, Joselito não pode parar Já tô pensando aqui o que é que eu vou fazer É, almoçar Descansar, eu não posso descansar Descansar diz que a gente só descansa quando morre, hein? Mas é bom se recortar um pouquinho Acho que tô com a minha aqui É ruim pra subir Mas já tem o nome, Ponte Alta, né? Ponte Alta, por quê? Tem Alta e Baixo Se bem que Guarulhos é assim, hein? E o que eu ia fazer? Cortar o cabelo Agora que eu levei E acabei vindo por outro caminho Que não é o cabeleireiro Mas nós desce Nós dá uma volta lá Então a feira começa aqui, ó Essa feira tem quase 800 metros De extensão Uma feira boa, hein? Tem gente de toda a frenteão aqui Fazer compra aqui Diz que é boa, né? Fazer compra de verdura Então aqui você já conhece Quem tá me seguindo aí há muito tempo É a Avenida Principal Do Ponte Alta É o bairro que por enquanto ainda estou morando aqui Só por enquanto Por enquanto Todo projeto aí, se Deus quiser E ele já aprovou Vai dar certo Vai dar certo Agora que eu lembrei Agora que eu lembrei Nós estamos em ano de eleição Olha só aí, ó Ah, vem cá Olha, vem cá Deputado Federal Está Deputado Federal Deputado Federal Aí está disputando a prefeitura E a prefeitura de Guarulhos Se for pra melhorar, tá bom, né? Eu não tenho nada que falar de político Eu não falo mais nada de político E o meu canal não é pra falar de político, né? Mas o que ganhou? Se ganhou Não importa se é esquerda, direita, do meio Centro, avante Não sei pra onde Porque pra mim Tá no mesmo Porque eu vou trabalhar do mesmo jeito Então, pessoal Chegando aqui no meu cabeleiro Finalizar esse vídeo por aqui Finalizar esse vídeo por aqui Um grande abraço a todos Fique com Deus E zelito até o infinito Valeu! E zelito até o próximo